Evangelho de Mateus de 1 a 12 do capítulo 2 Os mestres da lei perguntavam onde o Messias deviam nascer Eles responderam em Belém na Judéia Pois assim foi escrito pelo profeta Tu Belém de Judá de modo algum é menor entre as principais cidades de Judá Porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel meu povo Então Herodes chamou em seguida os magos e procurou saber deles Cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido Depois enviou a Belém dizendo E de procurar obter informação sobre o menino E quando encontrar avisai-me para que eu vá adorar Depois ouvido o rei e eles partiram E a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles Até sobre o lugar onde estava o menino Ao verem de novo a estrela os magos sentiram a alegria muito grande Quando entraram na casa viram o menino com Maria e sua mãe Ajoelharam-se diante dele e o adoraram Depois abriu seu corpo e lhe ofereceram Presentes, Sorincense e Mirra Avisaram um sonho que não voltassem A Herodes retornaram para sua terra Seguindo por outro caminho Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que as palavras do Evangelho Apaguem nossos pecados Glória a vós Senhor Obrigado.